Como você pode falar uma besteira como a que disse pro Mauro? Não devia ter vindo me incomodar. Roberta, eu vim porque senti a sua falta. Não consegue entender isso? Eu entendo perfeitamente, mamãe. Mas você não entende que eu não sinto mais a sua falta? E que pra mim ter você longe é um alívio? Não posso acreditar, Roberta. Alívio de quê? O que eu faço? O que eu incomodo? Pode me explicar, por favor? Me incomoda a sua pose de mulher barata. Isso me incomoda. Era mesmo só o que faltava? Bater em mim? Mas eu não vou chorar. Não vou te dar esse gostinho, mamãe. Não vou te dar esse gostinho.